Fantástico. Bom, como é que faz então? Agora que a gente falou sobre todo esse mercado de biotecnologia, pô, a gente podia ter realmente tido uma entrada de investimento muito grande. Para mim, eu acho que foi a maior pisada de bola na história do Brasil. Foi isso, entendeu? Porque na hora que está todo mundo precisando de vacina, a gente tem como ter vacina, não respondeu um e-mail, cara. Pô, está de sacanagem. Mas enfim, como faz para investir em biotecnologia? Onde tem que ficar de olho? Qual mercado tem que ficar de olho? Para investir nisso? No que a pessoa de fato investe? Para a galera de casa conseguir entender sobre esse tema. A gente ainda tem, como eu falei, o Venture Science do Brasil, ele está engateando. Nós somos a primeira estrutura que eu falei, de investimento, puramente de investimento, empresa de investimento em biotecnologia. Nós temos alguns outros que são laboratórios também, tem centros de desenvolvimento, tem co-workings. Nós temos o BiotecTown em Minas. Temos o Biominas também, lá na mesma região. E aqui, agora, em São Paulo, mas também temos um pézinho em Minas. Alguns dos nossos fundadores são lá de Minas também. É, vem de onde? Minha família inteira de Minas. BH. BH. Alguns dos nossos fundadores são lá de Minas. Então, mas a gente está com... Nossa sede está aqui em São Paulo. A gente está muito mais inserido ali no contexto financeiro, realmente de olhar, fazer uma análise técnica, olhar potencial de mercado, realizar o aporte. Nós fazemos aportes pré-seed, realmente. E como vamos começar a estruturar? Porque hoje existem startups para onde olhar. Você perguntou. Tem dois grandes modelos. Você tem a startup, que é o quê? Que é o pesquisador, o cara que está fazendo a pesquisa científica e que entendeu um pouco o jogo do investimento privado. E está interessado no investimento privado para desenvolver, para pegar aquela pesquisa dele e transformar num medicamento. E não parar, não só publicar um artigo científico. Então, esse cara que já entendeu esse jogo, ele montou uma startup de biotecnologia. Ou seja, tem a estrutura de governança, tem CEO, tem marketing, tem logo, tem site, tem nome. E está aí nesse mercado. Então, a gente está olhando para isso. Temos algumas boas startups de biotecnologia no Brasil. E, além disso, nós temos o pesquisador que ainda não domina completamente esse jogo de capital privado, que ainda é aquela pessoa que veio de uma estrutura que é o que existia no Brasil, de investimento público em pesquisa através das universidades e das agências de fomento, FAPESP, CNPq e tudo mais. E, muitas vezes, você tem um pesquisador que tem uma pesquisa ali, tem uma linha de pesquisa genial, mas que ainda não entende o que é uma startup, não entende esse jogo. Então, a gente olha também para esses pesquisadores, a gente vai buscar eles ativamente, entender a pesquisa e falar, vem aqui e eu vou cuidar dos negócios para você. Então, a gente vai pegar, vamos abrir uma empresa, vamos registrar patente para ter toda a proteção internacional, vamos ajustar suas finanças, vamos dar um nome para a tua empresa, vamos dar um logo. Vamos fazer um... Exatamente. A ideia não é transformar o pesquisador no empreendedor. O que a gente faz muito é, continua focado na ciência, faz aquilo que você é bom e deixa que a gente cuida dos negócios. Então, quando a gente investe, a gente faz também a parte de investimento e de venture building, que é realmente abrir, construir ali essa fase inicial dessa empresa. Então, nós temos esses grandes dois pools de biotecnologia que se pode investir e a gente está olhando para esses dois. tanto para as startups quanto para essa parte de pesquisa. Bom, muito bacana mesmo, Carlos. Agora, falando um pouco ainda sobre esse tipo de lógica. Tem o venture science, como você falou, vocês dão aquela embalagem no que o cara precisa, fala, toca a ciência que o resto a gente toca. Como é que está o mercado aqui no Brasil para isso? Você acha que está propenso para esse tipo de investimento? É o momento, por exemplo, da pessoa se interessar em buscar como investir, como ficar de olho? Ou ainda está naquele estágio bem inicial que fica de olho, que daqui a pouco você ouve isso e daí você entra? Eu acho que para quem está hoje em uma estrutura de investimento, em um banco, em um fundo e tudo mais, para ontem já tinha que ter a área de venture science bem estruturada, profissionais técnicos para poder avaliar um potencial de uma patente, um potencial de um medicamento. Para quem está buscando ali, sabendo, põe o dinheiro em cripto, põe o dinheiro na bolsa, o que eu olho? Ainda, acho que ainda a gente vai começar a ver mais startups de biotecnologia surgindo, mais startups delas entrando para o portfólio, das empresas de investimento, para os fundos. Então, talvez para a população, isso vai levar algum tempinho para chegar, mas para as instituições financeiras, para as empresas, para os bancos e tudo mais, para ontem já tinha que estar uma área montada e com um portfólio bacana em cima disso. Agora, quando a gente fala também de biotecnologia, dessa área de saúde, a gente fala também muito de ESG. Tanto é que eu lembro que isso era uma coisa que muita gente discutia na época da pandemia mesmo na bolsa, de quais empresas eu vou investir na bolsa e tal. O mundo falava, por exemplo, da Johnson & Johnson. E aí veio aquele filme do Salve Ralph, acho que era o nome.